Então, percebam, coloquei o que? Um novo círculo aqui para a gente. Então, esse é o poder que vocês têm no ZAML. Percebam que tudo está representado lá no próprio XML. Não está fixo em uma imagem binária, como é o padrão que vocês conhecem hoje dessas ferramentas de mercado. Legal, mas meu círculo não está se movimentando. Por que ele não está se movimentando? Porque não tem nenhuma referência para ele dentro lá do Storyboard. Então, aqui eu vou dar um Enter aqui e adicionar essa referência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo. Olha lá. Começou a se movimentar. Então, percebam como é simples a implementação disso. Eu estou dizendo qual é a direção, qual a velocidade e para onde é que ele vai. Vou aumentar aqui para 400 para a gente ver o que vai resultar. Olha a velocidade como aumentou. Então, ele está percorrendo uma área maior da tela. Eu vou mudar a direção. Percebendo que a bolinha mudou a direção? Legal, né? Então, da mesma forma que você está vendo eu fazer aqui manualmente, você pode fazer usando qualquer outra ferramenta que suporte o trabalho com esse modelo do Zemel. Vocês têm alguma pergunta aqui nesse momento? Antes da gente continuar. Conseguiram entender como é que está sendo feita a implementação da interface? Beleza? O Zemel suporta 3D nativo ou não? O Zemel suporta 3D nativo ou não? Assim, onde é que eu rodo o Zemel? Não. Ele ainda não suporta 3D. Ele suporta hoje 2D. Vai ter uma leção nova do Silverlight, agora ainda esse ano, que vai suportar 3D. Já dá para fazer algumas coisas em 3D, mas não é o querno dele fazer 3D. Mais alguma pergunta, pessoal? Essa ferramenta que você está usando, ela renderiza melhor a animação do que o Blend? Eu senti umas travadas assim no Blend, não sei se... Talvez minha máquina. Então, eu vou fazer essa animação, vou desenvolver ela e posso adicioná-la normalmente no meu código HTML, que vai funcionar tranquilo? Então, tá. Seu nome é? Vanessa. Você também desenvolve o código fonte? Então, a gente vai integrar agora essa interface aqui com a nossa aplicação de código fonte, tá? E aí depois, eu vou compilar o meu projeto e vou gerar um arquivo chamado Zap, que é o arquivo do Silverlight. E aí é esse arquivo que você vai publicar em qualquer código HTML, beleza? Boa pergunta sua também. Mais alguma pergunta, pessoal? Chega mais. O desempenho do Silverlight, tanto no Windows e no Linux, é a mesma performance? Ou ele tem uma queda de produtividade no Linux? Olha, eu não tenho para você essa resposta, tá? Qual o desempenho do Silverlight no Linux? Mas, tecnicamente, não tem que fazer diferença nenhuma. Porque o browser que vai rodar lá é o mesmo browser que a gente tem aqui hoje. Só muda a interface. Então, não é para ter diferença nenhuma. Temo de desempenho. Ele é compatível com todo tipo de browser? É Mozilla Firefox, Opera ou Internet Explorer 6? Funciona em todos os browsers, tá? Eu fiquei na dúvida só no Internet Explorer 6, mas provavelmente funciona. Inclusive, no próprio Google Chrome, roda também. Esse exemplo aqui que eu fiz, eu carreguei ele aqui no Silverlight. Tranquilamente. E o legal é o seguinte, por exemplo, lá no Linux, ele vai rodar no Firefox, né? Então, você vai instalar o plugin lá no Linux e ele vai rodar no Firefox também transparente. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? As perguntas são boas, é importante. A ideia é justamente esclarecer, né? Essas dúvidas básicas para você conhecer outras alternativas que estão aí disponíveis para estar potencializando aí os projetos de vocês. Pessoal de cá, para a gente continuar, mais alguma pergunta aí? A nível de comparação com o Flash, esse código pode ser comparado com o ActionScript do Flash? A nível de comparação entre Silverlight e Flash, esse código é como se fosse o ActionScript para o Flash? Olha só, a gente ainda não chegou na parte de código. Eu ainda estou na parte de interface. O código, eu vou te mostrar agora, lá no Flash, você constrói usando o script. Aqui eu construo usando o código .NET, C-Sharp, VB, .NET. E aí eu tenho uma performance maior ainda em cima do código, por causa disso. Na prática, ele leva uma versão do .NET para rodar em qualquer plataforma. Então, Silverlight chega num momento muito interessante do mercado, porque é uma forma de você portar uma aplicação que roda em qualquer plataforma. Porque o plugin dele já é um micro .NET. O Blend é uma das novas ferramentas de design também, que você pode estar usando para construir Silverlight. Como vocês viram anteriormente, eu fiz questão de mostrar que eu não preciso do Blend. Então, você pode fazer em qualquer ferramenta que suporte, ou no próprio Eclipse, ou qualquer outra coisa que vocês quiserem estar desenvolvendo. Ele já traz até um exemplozinho aqui de um joguinho. Eu vou até carregar aqui só para vocês verem. Então, aqui é uma aplicação que estava pronta lá. Eu rodei aqui localmente para vocês verem. É um gamezinho aqui, também feito usando Silverlight, que vocês podem usar também como referência para estudar. Mas vamos lá. É uma coisa importante, tá pessoal? Ferramenta de desenvolvimento é o Visual Studio. Blend é ferramenta de design. Quem de vocês aqui é desenvolvedor? Quem de vocês desenvolve? Só para entender. Beleza. E quem faz também a parte de design? Tranquilo. Então, o layout dessa ferramenta está orientado para o modelo das ferramentas padrões que a gente tem aí de design no mercado. Eu posso criar um projeto em Silverlight diretamente por aqui ou diretamente pelo Visual Studio. As duas ferramentas vão se comunicar para você estar trabalhando com o seu código fonte. Então, eu vou criar aqui uma nova aplicação baseada no Silverlight. Que nada mais é isso aqui do que um projeto do Visual Studio. Nesse caso aqui nós temos o nosso projeto aqui só que é um projeto do tipo Silverlight e a page aqui, .zamel é a minha interface de apresentação. Eu posso adicionar aqui quantos arquivos emas você quiser que vai ser as várias telas que você estiver utilizando na sua aplicação. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso zamel. É aquele mesmo zamel lá que a gente estava trabalhando anteriormente. Vou voltar aqui para o design. A diferença que eu tenho aqui é que essa ferramenta é orientada para o cara de design e não para o desenvolvedor. Mas mesmo assim eu vou fazer um reload por aqui também. Então, eu arrastei aqui um testbox deixa eu arrastar logo aqui um botão legal, esse botão está parecendo aí Visual Studio está parecendo qualquer ferramenta de desenvolvimento só que isso aqui não é ferramenta de desenvolvimento é design. Então, esse código fonte foi o que ele gerou aqui deixa eu encolher aqui a tela um pouquinho o que ele gerou para mim aqui o código zamel então perceba aí a transparência do que está sendo gerado na emenda interface eu não tenho mais aquele binário aquele jpeg travado que ninguém modificava então aquele design que vocês estão vendo lá é isso aqui então por exemplo esse botão aqui ele não precisa ficar na posição lá que ele estava eu não sou designer então eu determino como é que vai montar a interface da minha aplicação a vantagem é que o que você está vendo aqui é o que vai ser o resultado do projeto de vocês é o que a gente estava conversando lá desde o início eu vou formatar aqui o nosso projeto vão acompanhando aí devagarzinho tá eu vou alterar aqui as propriedades desse texto de bloco vou tirar aqui o texto que está exibindo lá e ver o que é que acontece só que eu troquei na caixa errada assim aproveitar aqui uma coisa interessante eu não mandei girar o botão lá na tela olha o que é que ele fez aqui ele veio aqui no XAML e representou aquele movimento do botão então tudo que está sendo feito você vai estar observando aqui o uso da ferramenta é só para otimizar essa parte da criação da interface aqui eu estou definindo o nome aqui para o nosso testbox zoom que é esse daqui deixa eu mudar aqui essa propriedade aqui a gente tinha um valor e agora esse cara daqui pressionei o F5 aqui na própria ferramenta ele já vai compilar aqui a minha interface então está aqui a minha aplicação só que ela não faz nada deixa eu fechar aqui e voltar para o meu blend vou só trocar o testbox aqui porque eu coloquei um testbox errado olha o legal agora eu vou customizar aqui a minha aplicação para dar uma funcionalidade de código que código eu quero clicar no botão pegar o valor do que veio no testbox e exibir aí como um alerta para mim eu posso vir aqui diretamente aqui no design escolher o evento que eu vou trabalhar nesse botão opa no caso do botão eu vou escolher o botão clique beleza posso dar dois cliques aqui no botão agora eu estou abrindo esse projeto no Visual Studio tá então agora eu vou escrever aqui código .net para dar funcionalidade a essa interface então se eu dar uma olhada aqui na interface tá aqui a interface que a gente está trabalhando tá então o design diz assim eu quero assim então é assim que ele vai trabalhar beleza mas aqui no meu código fonte eu quero dar uma funcionalidade no clique desse botão beleza posso rodar diretamente por aqui digitei um texto aqui na minha caixa de texto tá e está aí a minha aplicação rodando simples né não tem que ser difícil minha gente percebam isso a gente tem que simplificar a nossa vida tá e o legal é que aquela briga de desenvolvedor e designer acabou minha gente é isso que eu quero que vocês percebam tá então ah eu não gosto do Visual Studio faz no Notepad faz no Eclipse faz onde você quiser você não precisa de nada para estar desenvolvendo em Silverlight essa aplicação aqui já é uma aplicação compilada tá eu vou mostrar para vocês agora mais algumas coisas que é agora vocês vão ficar emocionados ó coloquei o que aqui breakpoint isso isso é bom ou é ruim e aí tô depurando minha aplicação Silverlight tá então isso para quem desenvolve software é recurso número 1 né porque se é um breakpoint você não vai saber como é que seu código tá se comportando tá quem estava ontem aqui no Asp.net ô maravilha tem alguma diferença para ontem o legal disso é o seguinte você tem uma experiência com um modelo de projeto vamos chamar assim Asp.net é um modelo de projeto com Silverlight é a mesma coisa não tem diferença o modelo é o mesmo tá então o grande diferencial que eu vejo nesse modelo é justamente isso a partir do momento que você tem um conhecimento você não vai jogar fora o conhecimento e ficar aprendendo diversas linguagens de desenvolvimento diferentes né isso mata a gente diversas coisas diferentes e aí não é a padronização do seu modelo de trabalho e aí você vai entregar o gosto de cada um ah eu preciso de uma coisa que faça dessa forma você vai entregar dessa forma mas o legal é isso isso para mim é sangue na veia tá quando a gente vê isso é emoção porque eu tenho controle do que está acontecendo né então eu sei o que vai acontecer com o processamento desse código fonte vamos continuar oi vem cá é possível fazer essa depuração com firefox também a depuração é na aplicação está sendo feita dentro do visual studio quando você está rodando a aplicação ele está linkando com o visual studio mais alguma pergunta pessoal você escolheu C Sharp por alguma razão quer dizer não poderia ter feito em VV .NET escolha a linguagem que você quiser que seja compatível com o .NET tranquilamente tá é a ideia é essa você já usa .NET então o que você você viu alguma diferença aqui nenhuma não não nada não tem nenhum critério quem aqui estava contra dúvida já respondeu é o que vocês acharam pessoal desse simples exemplo aí você entendeu agora assim eu agora consigo fazer um exemplo desse em casa vocês não conseguem super simples né então essa é a ideia ó pessoal chegou uns brindes legais aí pra vocês também vocês vão receber uma ficha preencher a gente vai sortear aí um bocado de coisa legal pra vocês pra animar aí e acordar eu quero ver ó viu olha vocês aí quem gritar mais alto já sabe que leva né ah sim vamos lá é responder a sua pergunta agora aqui minha amiga esqueci o nome dela Vanessa olha pra cá eu vou abrir aqui o meu projeto Silverlight aqui no no Windows tá então aqui estão os meus arquivos é o seu arquivo de projeto não é o que você vai mandar lá pra quem você for distribuir e aqui na pasta da minha aplicação ele vai gerar um arquivo aqui com a extensão xap que a gente chama de zap tá então é aqui que é o seu Silverlight é o vamos comparar eu não gosto de comparar mas é o seu swf por exemplo tá então é aqui dentro desse arquivo que você vai tá publicando e distribuindo olha o que eu vou fazer mudei pra zip tá e aqui tá o que tá sendo mandado realmente pro browser de vocês então tá indo lá a nossa dll que é o código fonte tá do aplicativo de vocês e vai aí todos os emails necessários pra montar a interface de apresentação então esse é o conteúdo do nosso arquivo zap que é gerado automaticamente você não precisa fazer isso que eu fiz agora renomear e abrir eu fiz isso só pra vocês verem e entender como é que está estruturado pronto vamos voltar aqui ao nosso blend eu vou consertar esse botão aqui vocês já sabem que ele que ele não é pra ficar torto beleza consertei aqui meu botão bonitinho legal eu vou fazer um brinquedo aqui agora beleza deixa eu dar uma olhada aqui no meu layout propriedades background gradient vamos escolher uma cor aqui mais parecida com o nosso com o nosso evento deixa eu ampliar mais essa tela aqui agora é e aqui pessoal ferramenta de desenho é livre não tem muita conversa não e aí e aí e aí e aí Então, vou rodar aqui novamente no meu blend para dar uma olhada. Perceberam? A brincadeira que dá para vocês fazerem? O mundo é ilimitado. Usa a criatividade aí e dá para brincar bastante. Vamos mexer mais um pouquinho, tá? Me acompanha para vocês verem aí o que é que dá para a gente fazer mais. Pessoal, quem já se inscreveu ontem, só coloca o nome na ficha. Quem que eu ainda não entreguei? Pessoal aqui da frente, peraí. Beleza que o pessoal quer ganhar esse negócio aí, viu? Vamos lá, pessoal. Eu agora vou fazer um brinquedo especial aí em cima desses M que vocês estão vendo, tá? Para a gente fazer uma brincadeira com o nosso usuário. Então, eu vou pedir que vocês prestem atenção aqui no passo a passo que eu vou fazer para vocês acompanharem e vão ver como é super simples aí ligar a animação aqui na nossa aplicação. Então, ó, eu vou criar um novo storyboard aqui para poder desenhar a nossa animação. A partir desse momento, eu tenho o meu timeline aqui. Deixa eu fechar um pouquinho aqui a tela. Pronto. Vou definir a posição aqui que eu vou estar gravando. Ó, vou gravar a alteração aqui, tá? Vou avançar aqui na linha do tempo. Opa. Vou avançar aqui na linha do tempo. Estão acompanhando, né? Beleza. Vou avançar aqui mais um segundo aqui na nossa linha do tempo. E vou pegar a nossa caixa de texto. Opa. Pegar a nossa caixa de texto e arrastar. Então, se você olhar no Zeme aqui. Cadê? 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 Perceba. Eu criei uma animação, tá? E aqui está o passo a passo das alterações que vai acontecer em cada segundo lá da minha animação. Bacana. O que é que eu quero agora? Voltar para a minha interface. Eu quero que quando o usuário... Vou até parar a gravação aqui. Quando o usuário digitar alguma coisa nessa caixa de texto e sair dela, eu quero que essa animação dispare para mim. Beleza? Para dar um efeito legal aí para o meu usuário. Então, é isso que eu vou fazer. Vou voltar aqui para o meu layout padrão. Então, nesse test box, eu vou localizar um evento aqui. Que é um evento que ele vai perder o quê? O foco, tá? Quando você está com um clique nesse test box e ele está saindo do test box. Então, eu quero disparar alguma coisa para o usuário quando acontecer isso. Mas, nesse caso, eu vou botar um códigozinho lá para a gente brincar. Então, eu estou aqui no evento, no método que vai ser disparado quando acontecer esse evento lá no Silverlight. Então, eu vou implementar aqui agora. Que é para iniciar a minha animação do storyboard que eu gravei. Beleza? Tranquilo. Vou salvar aqui. Vamos rodar. Alguém acompanhou o que foi que eu fiz aí? O que é que vai acontecer? Ah, você vai balançar a caixinha, vai para lá e vai voltar. Em que momento vai acontecer isso? Beleza. Então, vamos lá. Nosso usuário vai lá, feliz da vida, mexer na caixa de texto dele, né? Bacana, né? Aí, ele vai para a segunda. Olha o brinquedo que a gente fez. Está vendo? Viu como é fácil criar uma animação? É brinquedo de criança, mas, gente. Bora voltar aqui no Blend. Para melhorar um pouco mais essa animação. Eu vou diminuir o tempo, tá? Vai aparecer agora rapidinho. Só para vocês verem a diferença. Perceberam? Não é a lentidão do Silverlight. Foi a configuração que eu fiz no Storybook. Aí, o que é que acontece? Como é que eu posso voltar essa animação ao estágio original? Eu posso fazer isso aqui também, aqui no próprio botão. Vou voltar aqui para a minha propriedade. Ah, já estou com o método aqui no botão. Pronto. Vou cancelar essa animação que a gente fez quando o usuário der um clique no botão. Opa, veio para cá. Mandou para fora, beleza? Clicou aqui, palestra de Silver. Voltou nessa aplicação para o estágio original. É difícil brincar com isso? Eu, pessoalmente, não conheço o Flash, tá? Quem conhece o Flash? O que é que está achando? Tá legal mexer com o Silverlight? Vocês entenderam o que é que dá para a gente brincar com esse tipo de interface? Legal. Vou criar uma segunda animaçãozinha aqui. Eu vou criar agora um template para esse botão, tá? Para alterar o formato desse botão. Não, não, não. Não, não. 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 Amém. E agora eu vou adicionar um efeito aqui em cima desse skin que eu estou construindo para o botão. Então, quando eu passar o mouse em cima, eu quero aplicar um efeito aqui para poder dar a impressão que mudou. Deixa eu ver as propriedades aqui. Vamos escolher uma cor. Quatro. Oi. Dá um stop aqui. Deixa eu parar minha aplicação aqui. E aí eu vou fazer o primeiro teste para ver se esse efeito que eu estou aplicando vai funcionar. Ó, é esse aqui que eu queria fazer, demonstrar para vocês. E o funcionamento vai ser o mesmo do botão. Perceberam? E isso é um template. Eu posso aplicar a todos os botões que eu coloquei na página. Por exemplo, é um skin, né? Mas eu poderia botar já uma imagem também diretamente. Só para vocês verem que existe N possibilidades que a gente tem aí de estar brincando. Legal. Assim, o Hello World do Xamiel é muito básico. É você entender que a gente tem três carinhas importantes aqui para definir o posicionamento. Então, a gente tem o Canvas, o Stake Panel e o Grid. E aí cada um deles oferece um recurso de posicionamento para você poder colocar o objeto na tela. Um vai trabalhar com linhas e colunas. O Grid é muito parecido com o que você já trabalha hoje na web. O Stake Panel, você vai precisar de uma linha e uma coluna específica para definir a orientação dele. Voltando no que a gente já falou. Então, eu defino a posição que o objeto vai aparecer lá naquela tela. E aí o Stake Panel vai te dar a orientação desse item também que a gente vai estar apresentando. Então, é esse exemplo que vocês estão vendo aqui com esses retângulos. Então, isso nada mais serve para poder definir apenas o posicionamento. Você pode estar usando eles separados, juntos, fazendo combinações para estar criando layouts diferentes. Do ponto de vista de suporte, vocês já viram que a gente criou lá círculos, vários desenhos. A gente consegue fazer preenchimentos, trabalhar com fontes. Inclusive, fontes embarcadas, se você não tem uma fonte, você está usando uma fonte específica, né? Que não existe lá na máquina de destino. Então, você consegue também levar essa fonte junto com o Zap para poder a máquina de destino carregar realmente naquele layout que você projetou. A parte de áudio e vídeo, vocês já viram também, né? Então, a gente consegue facilmente fazer transmissões de áudio e vídeo com alta resolução. Então, a gente tem um modelo muito estruturado para fazer stream usando o Silverlight. E esse é um slide bastante interessante. Bem, esse slide resume o que a gente está conversando aqui hoje, tá? O Silverlight, para a gente, é uma micro versão do .NET Framework. E aí, o que significa isso para mim, Ramon? Significa que eu vou pegar o poder do .NET e aplicar na construção de aplicações ricas. E levar isso aí para os mais variados tipos de plataformas. Então, isso para a gente hoje dá um peso muito grande. Porque, além dessas aplicações ricas, tá? Na próxima versão, isso é novidade para vocês, você vai poder gerar um executável baseado nesse Silverlight. E rodar esse executável também em qualquer lugar. Então, fique atento nisso, que a gente vai crescer bastante. Coisas que a gente falou ontem, como o link está aqui presente no Silverlight. Amplo suporte a parte de webservice, se você precisar comunicar com o banco de dados. Fazer uma aplicação para salvar informações no banco de dados. Então, você vai consumir um webservice que você vai criar. E vai passar essas informações para que a sua aplicação também tenha esse tipo de implementação. Deixa eu ver alguma coisa interessante aqui a mais. Bem, aqui a gente resume o que a gente está conversando aí também. E é o momento de a gente fazer aquelas perguntas aí complementares. Para poder tirar todas as dúvidas, né? Então, a parte do Silverlight e do .NET, vocês já viram que é totalmente integrado. Temo de linguagem, VB, .NET, C Sharp. O que vocês quiserem trabalhar. O link que vocês viram, toda a parte de comunicação com o JavaScript. Então, eu faço um código .NET, uma classe. E pelo JavaScript, você consegue mandar informações e receber informações. Dessa classe, que está dentro do Silverlight. E ele já faz a parte de serialização também para você. Então, você pode gerar uma coleção lá dentro do Silverlight. E passar ela para o JavaScript. E aí, consumir essa informação lá no HTML. Que você pode estar implementando. Toda a parte de multiplataforma, multi-browser. Funciona em qualquer servidor web. Esse é um ponto importante também, que eu esqueci de falar. Então, vou rodar no servidor web que tenha uma parte. Vai rodar também tranquilamente. Não tem diferença nenhuma. Instalação do plugin. Vocês já viram. É um, dois, três. É um processo simples e rápido. A maioria das aplicações já tem o plugin instalado. A maioria dos sistemas operacionais hoje já está com ele instalado. E vai editar em qualquer editor que você quiser construir o XAML. Ah, eu vou usar o Notepad. Você pode usar. Vou usar o Eclipse. Você pode usar. Não tem diferença nenhuma. Diga aí. Para desenvolvedores .NET, ficou excelente essa facilidade. Mas para o povo que mexia com o Flash, passar para o Silverlight. Porque o ActionScript é bem mais fácil e também tem menos possibilidades. Apesar de da Adobe estar desenvolvendo o Flash FX, eu acho. E o Adobe Air. Eu queria saber qual que é a diferença. E se o Silverlight também vai ter a parte desktop igual o Adobe Air tem. Então, eu acabei de falar isso nesse instante. No próximo beta, a gente vai estar com a versão do Silverlight para rodar em desktop também. Já, agora em 2009. Sobre o ponto do Flash. O ActonScript é bastante limitado. Com o .NET, você vai ter uma capacidade imensa de construir as suas aplicações. Usando a facilidade que já é nativa do .NET. Então, eu acredito que a migração vai ser mais em gerar as interfaces do XAML. Porque a parte de código é muito simples. Mas, assim, uma vez que você tem uma ferramenta sua que já gera XAML, você não precisa nem saber XAML. Como você viu o Blend. Eu não trabalhei com o XAML no Blend. Eu fiz na própria interface. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Interessante desse tipo? Eu passei por alto, assim, vendo na net. Tem uma API com Silverlight que cria como um ambiente de carregar vídeos em stream. Como se fosse um YouTube. Você conhece isso? Pode dar mais informações? Na verdade, a parte de Silverlight carregar vídeo, é só você botar lá a tag mídia, ele vai carregar vídeo. O que você está falando é uma aplicaçãozinha de exemplo que foi criada para demonstrar o próprio Silverlight. O pessoal criou um modelo de edição de vídeo online. Não sei se foi isso que você viu. Você pega vários vídeos, na internet mesmo, e faz a própria edição do vídeo no formato online, usando o Silverlight. Mas tem vários exemplos de vídeo. Me manda um e-mail, lembrando que eu boto naquele link principal também, os exemplos. Quem quer perguntar mais aí, pessoal? Dentro ali das primeiras linhas do XAML, tem o User Control. Eu não sei se na versão 1 do Silverlight, a gente utilizava uma diretiva Page. Foi abandonada. E não sei se existe, além do User Control, outras? Ou vai ficar só o User Control para a gente utilizar? Então, cada interface de tela daquela, agora, é o User Control. Então, se eu precisar botar uma nova interface, eu carrego um novo User Control. Então, na prática, cada arquivo daquele, a gente entende como um User Control. Então, tem essa ferramenta também, o KZAML, que é uma outra ferramenta também gratuita. Tem um plugin para o Eclipse, no meu blog tem um link para ele, tá? Eu vou atualizar aquele link que eu passei para vocês, que tem um projeto do Eclipse, para construir o XAML dentro do próprio Eclipse também, para o pessoal que trabalha com Eclipse. Você trabalha com Eclipse? Não. Tem alguém que usa Eclipse? Eu vou botar um link lá, aí vocês testam, até depois me diz o que é que vocês acharam. Eu falei com vocês essa parte de integração com o JavaScript. Então, a comunicação aí é direta, eles já implementam o mecanismo para isso. O próprio Silverlight, ele fala com a sua página, ou a página fala com o Silverlight. Então, você pode criar objetos para estar expondo isso para alguém que está consumindo, né? Você construiu uma aplicação que precisa receber parâmetros lá do HTML ou do JavaScript, de alguma forma. Então, ele já passa isso diretamente para dentro do seu Silverlight. Toda a parte de eventos, né? Você já viram no próprio exemplo do game anterior. Então, eu movimentei aqui. Toda a parte do mouse, de... O que vocês imaginarem, de... Teclou no teclado. Movimentou por algum lugar. Isso vai ser capturado. E lá no código fonte, você vai tomar alguma decisão, se vai fazer alguma coisa com isso. Vou fazer mais um exemplo legal aqui, para vocês verem, tá? É o Ink Presenta. Então, é um exemplo muito interessante também, onde eu vou capturar o que eu estou escrevendo no mouse, e vou escrever na tela, como se fosse um paint aí da vida, para estar fazendo pinturas. O que eu estou escrevendo no mouse, Então, vocês já estão feras aí no Zemel, tá? Vejam o que vocês vão fazer para fazer esse tipo de implementação. Então, eu estou colocando aqui o Ink Presenta, tá? Para ficar mais bonitinho. Eu coloquei uma imagem dentro, beleza? E aí, eu vou capturar todo o movimento do mouse, que eu fizer dentro dessa área aí, do Ink Presenta. Lá no meu código fonte, então, quando você dá o clique com o mouse em algum lugar, vai disparar um evento para mim, e vai rodar o código aqui que eu fiz, tá? Então, com poucas agentes de código, vocês vão ver o que é que eu vou fazer aqui agora, nessa aplicação. Beleza? Clica aqui. Sentiram a simplicidade? Não tem que ser difícil, minha gente. Então, e o mais legal, eu posso ir mais além ainda, tá? Vocês estão percebendo que a gente está cada dia mais touchscreen, né? Vocês já perceberam. Ou é o seu computadorzinho de mão, o seu celular, ou é o seu notebook que vai vir touchscreen, a próxima versão, o seu monitor de casa. Você vai desenhar na tela, como você está vendo aqui com essa simplicidade. E eu vou mais além para vocês. Eu reconheço o que está escrito aqui. Então, a gente tem uma API dentro do Windows Presentation Foundation, que é essa interface aí que vocês estão vendo, que eu consigo reconhecer o que está escrito. Então, isso vai dar uma margem grande para novas aplicações aí no futuro. Imagina uma assinatura eletrônica, né? Você vai reconhecer que o cara realmente assinou e vai autorizar a entrada naquele site, por exemplo. Então, as possibilidades é N elevado a N. Aqui é só uma imagenzinha simples. Está dentro lá do link que presenta. Eu coloquei dois círculos, cada um de uma cor. E cada círculo desse, quando você dá um clique nele, eu estou tratando o evento do clique do círculo para mudar a cor. Ah, um bom exemplo para a gente observar o breakpoint, né? Vou clicar aqui, aonde? No vermelho. Olha ele aqui te ajudando. É isso que eu fico emocionado. Você tem o controle do que está acontecendo. Então, aqui você vai depurar a sua aplicação, tá? F11, para quem não conhece, passo a passo no seu código fonte aí e avançando aí como vocês quiserem. Perguntas? A gente tem no CodePlex nesse link que é o link inicial tem também um toolkit, tá? Eu vou carregar agora o toolkit para vocês verem um conjunto de exemplos aí com código fonte que estão lá no CodePlex para fazer gráficos, fazer bastante coisa interessante. Todos os controles do Silverlight foram publicados também essa semana com código fonte, tá? Então, aquele modelo daquele XAML daquele controle que eu usei você pode baixar também o código fonte dele se quiser estudar alguma coisinha mais além também. Eu vou carregar o exemplo do toolkit aqui online. Um momento. E todo mundo. essa aqui é uma aplicação de exemplo só para vocês verem o uso dos controles deixa eu ver um controle aqui interessante esse aqui é um exemplo de um controle de autocompletar mas eu quero ver o gráfico então dentro desse toolkit você vai ter diversos controles novos para você estar usando aí nas suas aplicações Silverlight então os controles já estão lá disponíveis com código fonte se você quiser dar uma melhorada fazer alguma coisa a mais e está sempre saindo como é que diz, controles novos disponíveis então esse aqui é para fazer gráfico esse aqui é legal eu vou trocar aqui o tema da minha aplicação então vocês estão percebendo aqui embaixo que está trocando as cores então você pode dar para o usuário o poder de trocar todo o tema para ter uma nova interface e sem mudar nada isso aí você pode implementar automaticamente e aí o que é que vocês acharam desse brinquedinho aí chamado Silverlight patriotCER55 no caso do gráfico o que aconteceu no celular o que aconteceu se não você participar de Afghan de de um Ò que assim não pode Eu vou responder a sua pergunta que é interessante. A dúvida dele é a seguinte. Ele tem algumas informações que estão em algumas planilhas. E aí ele quer usar o CVERLADES para exibir essas informações. O que é que você pode fazer? Você pode construir um serviço no WCF que a gente tem aqui dentro. Para consumir essa informação da planilha e passar para o CVERLADES. E aí ele vai ter essas informações para plotar no gráfico, como você quiser. Só uma coisa pessoal. Para quem tem celular aí, que acessa a internet, pode tirar uma foto aqui disso aqui. Acessar esse site aqui, no seu celular, que ele vai instalar uma aplicação que reconhece esse cartão de visita. E aí vai aparecer todos os dados aí no celular. É um brinquedo novo aí que eu estou testando. Estou trazendo aí para brincar também. A gente tem um livro chamado Desenvolvendo para o Web, Usando o Visual Studio 2008. E tem uma comunidade também, Desenvolvendo para o Web, .NET. Que é uma rede social que reúne os profissionais com interesse em desenvolvimento de software para a web. Então eu convido vocês também a continuar esse bate-papo que a gente está tendo aqui lá na web, participando da rede social. Quem se interessar sobre o livro também está aí à disposição. Mais alguma pergunta, pessoal, antes do sorteio? Valendo uma camisa para a pergunta. Levantou primeiro. Pergunte aí. Se eu desenvolver uma aplicação dentro do Silverlight, dentro do... Uma aplicação Silverlight, e quiser colocar dentro do Deep Zoom, ela vai funcionar corretamente ali? Como que eu posso fazer isso, né? Porque geralmente quando a gente faz o Deep Zoom, a gente coloca as fotos, exporta e vai lá para o Photo Zoom, por exemplo. Eu queria fazer a aplicação e utilizar o Deep Zoom também. Tá. O Deep Zoom é aquele recurso que a gente viu lá. Boa pergunta. Da demo do Zoom, tá? Então, ele fez uma pergunta como é que ele usa isso no Silverlight. É por quê? Porque ele já conhece como é que ele cria o Deep Zoom. A gente tem um utilitáriozinho que você marca todas as fotos, e aí ele pega essas fotos e gera o Deep Zoom. O que você não olhou é que tem uma opção lá para exportar como o Silverlight. Aí ele vai gerar os arquivos locais, o XM do Silverlight e as imagens para você usar no seu projeto. Você pega o projeto do Deep Zoom, os arquivos, e coloca dentro do seu projeto. Isso. Quem levantou a mão, você? Mais uma pergunta. Diga aí. Quando você importa uma imagem, ela é codificada, por exemplo, qualquer foto, qualquer coisa, como que ela é tratada depois? Quando você importa uma imagem, mas você está perguntando o seguinte, você está na sua ferramenta de imagem, lá você vai ter que exportar como o XAML. Sim. Ou você vai pegar uma outra ferramenta, chamada XPS Studio, que vai abrir a sua imagem e salvar como o XAML. Já tem vários plugins aí, o pessoal da comunidade está desenvolvendo, para as mais variadas ferramentas. É só procurar o que você acha aí. Qualquer imagem que você colocar, vai usar o Deep Zoom, vai dar qualquer definição. Aí, ó. Boa pergunta também. Ganhou. Mais alguma pergunta aí para ganhar logo? Bora, pessoal. Vamos lá ao sorteio. Vamos lá. Por favor, destaque aí o... esse formulário que vocês preencheram com o nome de vocês, e vai passando para frente, para que eu possa fazer um sorteio aqui do livro, e de ter um monte de CDs aqui. Quanto a isso, pessoal, quem gosta de acessar blog, eu estou sempre publicando informações atualizadas sobre desenvolvimento de software. Então, lá você vai achar bastante coisa nova. vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Vamos passando para frente. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, mistura aí. Mas não bota o seu próximo, não, viu? Vamos lá. Todo mundo mandou aí, pessoal? Misturou aí? Vou lhe convidar aqui para escolher um. Não pode olhar. Não pode olhar. Não pode olhar. Deixa eu ver quem foi o primeiro ganhador do livro de desenvolvimento web. Danilo Galdino. Opa! Parabéns. Vamos nessa. Tire mais quatro. Um da frente, um no fundo. Vamos lá. Na sequência. Luiz Fernando. Walter Fagundes. Não está? Opa! Vamos lá. Walter Fagundes. Diego Bandeira. Está aí? Opa! Diego Bandeira. Glauber Oscar. Por favor, mais três. Passa para ele aí, por favor. Vamos lá. Paulo Eduardo. Esse kit é bem interessante. Tem todas as palestras aí do TecEd. Alessandro dos Santos. Leonardo Garcia. E para acabar, mais um. Pessoal, só antes de continuar, amanhã às 15 horas, a gente tem uma outra palestra aqui, sobre desenvolvimento de software, qualidade de software, que é interessante também para todos vocês. E tenho mais um aviso para... Chega mais. Lauro. Lauro. Está aí? Está aí? Obrigado, pessoal. Vai ter um aviso aqui agora para passar. Valeu. Atenção, só para avisar, quem não conhece, a área de desenvolvimento tem um blog, que é o cpdev.com.br. Nós estamos com dois desafios valendo. Um termina hoje às 8 horas da noite. São oito pendrives oferecidos pela Kingston. Então, tem que entrar no blog, fazer o cadastro no link e a gente vai estar anunciando aqui às oito horas da noite. O outro que é o desafio DOTS. São mais de 100 mil DOTS em prêmios. Vocês só têm que dar uma ideia de como aplicar toda a regra de negócio da DOTS para uma ideia legal, uma coisa que você acha que pode ser um diferencial para DOTS. É só entrar no site, tem lá o desafiodots.com.br, para entrar e mandar a sua ideia. Também no final da Campus Party a gente vai estar anunciando os vencedores aqui. Então, todo o material de todos os palestrantes no blog cpdev.com.br, a gente vai estar publicando. A próxima palestra agora vai ser de Web Games. Obrigado. 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 Obrigado.